entendidos. Nisso, boa tarde, obrigado novamente por estar com a gente. Agora vai começar, agora no segundo semestre, um outro estágio, digamos assim, da discussão sobre reforma tributária, que é a taxação de super-ricos. E também a discussão de um ponto que era uma das poucas coisas que no ano passado estavam presentes nas propostas dos três candidatos a presidente, que era a taxação de heranças. O Ciro falou disso, o Bolsonaro falou disso, o presidente Lula falou disso também. E essa coisa de super-rico, ela gera uma confusão um pouco na cabeça das pessoas, porque o camarada que tem um deep renegade, ele está achando que vai ser taxado. Queria te dar a oportunidade de explicar um pouco o que é isso, o que é esse conceito, e sobre quem exatamente o governo pretende propor essa taxação. Eu vou dar um exemplo, Guilherme, que eu penso que ajuda na compreensão. Os fundos fechados não são taxados. A taxação é diferida no tempo. E quando você difere a taxação no tempo, você também corre o risco de legar as cotas desses fundos para os seus descendentes. E esse dia do pagamento acaba nunca chegando. Então, isso está acontecendo. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando de 2.400 fundos, 2 mil, não é 2 milhões, 2.400 fundos, que envolvem um patrimônio aí na ordem de 800 bilhões de reais. Então, eu garanto que quase ninguém que está me assistindo faz parte desse grupo, porque é um grupo de... É um grupo... É 0,001% da população. É, veja só, se fosse 1% da população brasileira, você está falando de 2 milhões de pessoas. Eu estou falando de 2 mil pessoas. Então, é 0,001%. Tem muito zero até chegar o primeiro dígito aí, entendeu? Então, nós estamos falando realmente de uma legislação que ela é anacrônica, ela é uma legislação que não faz sentido nenhum. E é uma coisa assim, ninguém está querendo... Não é tomar nada de ninguém, nós estamos cobrando o rendimento desse fundo. Como qualquer trabalhador, você recebe os salários, no mês que você recebeu, você paga o impor de renda. Não tem sentido uma pessoa que tem 300 milhões de reais de patrimônio rendendo ou juros, ou aluguéis, ou dividendos e tudo mais, ela está num paraíso fiscal só dela. O Brasil criou uma espécie de conta paradisíaca para essas 2 mil famílias. Não faz sentido. E assim, não é contra. Veja bem, não é contra. Porque quando o salário mínimo ficou congelado sete anos, ninguém reclamou. Aí o Bolsa Família foi, voltou, foi, voltou, ninguém reclamou. A tabela do imposto de renda ficou congelada sete anos. Aí quando você vai fazer justiça fiscal, a pessoa vai reclamar de pagar o que todo mundo paga. Não estamos falando de nada que qualquer um de nós já não pague. Então, na minha opinião... E agora com o orçamento, o projeto de orçamento de 2024, é uma coisa diferente da segunda fase da reforma tributária? É uma coisa diferente, porque nós estamos falando desse jabutiza, entendeu? Por isso que eu separei uma coisa da outra. Uma coisa é aquele negócio que tem alcance geral, afeta todo mundo. Imposto sobre consumo, afeta todo mundo. Todo mundo consome. Imposto de renda, afeta todo mundo. Todo mundo que tem uma renda acima de R$ 2.640. Agora, isso aqui não são coisas que afetam todo mundo. São coisas que foram criadas na legislação brasileira e que são únicas do Brasil, a não ser paraísos fiscais, e que isentam. A questão da herança, por exemplo, foi trabalhada na reforma... na PEC 45, foi um dispositivo lá para evitar que uma pessoa faça planejamento fiscal para não pagar nem os 4% de imposto sobre herança que o Brasil cobra, que é um dos mais baixos do mundo. E, mesmo assim, tinha gente fazendo planejamento tributário para não pagar. Veja só, é uma das menores alíquotas do mundo, se você comparar com o CDE, e nem isso a pessoa quer pagar. E fez a fortuna aqui. Aí fica com uma certa idade, aí transfere residência, transfere patrimônio, para escapar de 4% de alíquota. Agora, ministro... Então, vai ficando... Isso vai ficando... Uma coisa assim, e a primeira pessoa que pede ajuste fiscal é essa. Está gastando demais. E a pessoa não quer pagar o mínimo, entendeu? Para contribuir com o fundo público, para honrarmos as despesas do SUS, as despesas do Bolsa Família, as despesas da escola pública. Agora, ministro, em relação...